e Durante a noite desta última sexta-feira aqui na praça do Rotary Club aconteceu a grande abertura do festival da canção dois mil e vinte e um. Em uma noite de muita alegria, muita diversão e muita música e a equipe da TV Câmara se fez presente no evento. Nós conversamos com o vice-presidente da Câmara Municipal de Vereadores, o vereador Luzimar Pereira Luz, que falou a respeito da importância desse grande evento para o município de Querência. É importante dizer que um evento do poste grandioso desse, ele vem enaltecer a nossa juventude, as nossas crianças, né? Você vem abrir um leque para que essas crianças se tornem cidadões no amanhã e é importante ressaltar que as secretarias que trabalham em prol da realização desses eventos, nós teremos que parabenizar e teremos que estar junto, igualmente você falou, fez a pergunta, poder executivo e legislativo junto, com certeza só vem engrandecer o município, desenvolver o município e trabalhar pela sociedade. Aqui eu estou hoje representando o presidente da Câmara Municipal, vereador Telmo Brito e em nome de todos os vereadores da Casa Legislativa de Querência. O prefeito municipal também conversou com a nossa equipe de reportagens e falou a respeito da volta, dos eventos e da satisfação em poder realizar o Festival da Canção. É muito importante, marco histórico isso aqui, uma conversação com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Cultura, Educação. A pandemia já está começando a ficar no passado, já com muita gente vacinada, a grande maioria, e devagarzinho a vida volta ao normal. E esse evento aqui é uma reivindicação antiga, principalmente do Fondo de Aprendiz, que tem muita aula de música, é uma oportunidade muito importante para as crianças poderem apresentar o que elas aprendem de música. Enfim, os grandes artistas do Brasil, a maioria deles surgiu em festivais de canção. Então, devagarzinho a vida volta ao normal, a querência está num momento muito bom e vencendo a pandemia e nada mais justo, nada melhor do que um evento. O ser humano precisa de alegria, o ser humano precisa de bons eventos, principalmente que o Festival da Canção é um deles. E fique agora com algumas apresentações que aconteceram durante a abertura na noite de sexta-feira. Confira! Deus. Voz em Mas Que Sala Jesus sustentou digo a minha alma espera em Deus pois ainda louvarei eu louvarei Deus meu Deus tudo está tão difícil pra mim Tu és o Deus que me vê não tenho todas as respostas mas de uma coisa eu sei por toda a minha vida eu te adorarei adorar é o que sou adorar é o que sou nada pode ficar paru adorador não existe que me deixou sua glória foi por amor foi por amor e o seu sangue derramou que grande amor eu me rendo eu me rendo eu me rendo eu me rendo eu sei ser manuel estrelas da manhã poder de Deus quanta vida recebi da paz grande que me eu já santo de Israel tudo eu me rendo e ali te rolo como mistério e meio ao mar confiarei Ao teu nome eu clamarei, e além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, Pois eu sou teu, e tu és meu, tua graça cobre os teus temores, tua fortuna... Vem eu demorar, vem eu me amar, mas ele me faz assim, vem sobre a rocha, ele cuida bem de mim... Guarda minha saída, guarda minha estrada, ele é minha sombra, mão direita que não falha, Durante o dia o sol não pode ver, com ele a noite eu posso até sorrir, estou olhando para os montes, Meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes... Mais perto eu quero estar Senhor, e te adorar com tudo que sou, e te entender, glória e aleluia... Aleluia! 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 Amém! burnando te Edison Aleluia! Então, amém! Muito bem, e assim encerramos a noite de sexta-feira Com essas belíssimas apresentações Mas segura as emoções, que nesse sábado tem mais